Eles são independentes, dóceis, inteligentes e muito ativos, com energia de sobra para a atividade física e o esporte. E essas são apenas algumas das características inerentes aos cães baimarães. Fomos considerados pela Confederação Brasileira de Zinofilia como o melhor criador da raça 2011. Draco foi o primeiro número um do Brasil em 2011. Draco adora a água e é um exímio nadador. Sob o olhar atento de Cristina, o atleta campeão entra na piscina devidamente paramentado. Colite e salva-vidas é uma exigência, sempre. A natação é um esporte muito saudável. Quando eles chegam no quinto mês, começam a trocar a coloração para âmbar, que é a cor que fica.